Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank Ultravioleta e Nubank Gold e também Nubank Platinum. Qual a diferença desses três cartões do Nubank pela bandeira Mastercard? E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, pois é, o Nubank, talvez você não saiba, mas ele tem três versões de cartões. A versão Gold, que é o cartão inicial, que vocês estão vendo aqui no vídeo, e a versão Platinum, que eu não tenho aqui, mas é exatamente igual ao Gold, porém a versão Platinum, com benefícios diferentes do Gold. E o Mastercard Black, que é o cartão ultravioleta de metal do Nubank. O Nubank foi o primeiro banco a trazer a versão metal para a bandeira Mastercard, oficialmente divulgado aqui no Brasil. Depois vieram os demais cartões com a bandeira Mastercard Metal. E aí nós vamos comparar esses três cartões para quem tem o Platinum, para quem tem o Gold e para quem tem o Black. Quais são as diferenças desses três cartões do Nubank? E você vai aprender e saber tudo aqui no nosso canal hoje. Bem, o Nubank Gold, como vocês sabem, não tem programa de pontos e também não tem programa de cashback do Nubank para o programa de fidelidade do Nubank. Até tinha o Nubank Rewards, que você pagava R$19,00 por mês. Você tinha o plano junto a esse clube de fidelidade do Nubank, que é o programa que ele tinha, que se chamava Nubank Rewards, que foi desativado. E hoje só o Black tem e não tem taxa para o cliente Black. E aí o que acontece? Nós vamos entrar aqui nos benefícios do Gold, para que você conheça, quais são os benefícios que o Mastercard Gold do Nubank tem. Lembrando que o Mastercard Gold do Nubank, ele tem a tecnologia contactless por aproximação. Você pode pagar nas carteiras digitais que o Nubank trabalha e também o cartão não tem anuidade nenhuma. Não existe cobrança de anuidade para o cartão Gold do Nubank. É zero anuidade para sempre. Então os principais benefícios da bandeira Mastercard na versão Gold é o seguinte. Veja. Surpreenda a Mastercard, o proteção de compra, o proteção de preço, o seguro garantia estendida e o global service. Esses são alguns dos benefícios que tem o Mastercard Gold. Garantia estendida, você compra um produto e dependendo da validade do produto, por exemplo, seis meses um eletroportátil, você tem mais seis meses com a garantia estendida. Comprou uma geladeira, tem 12 meses do fabricante, mais 12 meses pela bandeira Mastercard Gold. Lembrando que tem um limite de gastos com o cartão Gold por ser o cartão inicial a esse benefício da Mastercard. Então o Gold tem um valor, o Black tem outro valor, o Platinum. Vocês vão ver que não tem a garantia estendida. Proteção de preço, você encontrar um produto com o valor menor daquele que você pagou em até 30 dias, eles têm aí a devolução da diferença que você pagou do preço, também é um valor simbólico aqui para a bandeira Mastercard Gold. Então é bom sempre olhar o valor que eles estão cobrindo caso você faça uma compra com o Mastercard Gold. Proteção de compra, caso você compre um produto e ele se danifique em 30 dias ou roubo, tem também a cobertura com o seu cartão Gold com o valor também dessa cobertura, tá certo? Então esses são alguns dos principais benefícios que existem ao Mastercard Gold do Nubank que não tem anuidade. Lembrando também que se você comprar com o cartão Gold do Nubank em sites de lojas, parceiros, onde eles estão dando cashback ou milhas ou pontos no site, você também pode pagar com o Nubank. Se você se cadastrar ao clube ou ao parceiro que está liberando para você esses benefícios, você também ganha usando o cartão do Nubank. Não que o Nubank dê milhas, que ele dê cashback, não é isso. É que o parceiro pode estar em uma promoção. Por exemplo, você compra no site da Livelo, está tendo uma promoção, compra um celular e ganha 20 mil milhas. Se você é cadastrado no site da Livelo, você comprando e pagando com o cartão Nubank, essas milhas vão cair na conta da Livelo para você, no seu usuário, tá certo? Então seria isso. Já o Mastercard Plat do Nubank tem os seguintes benefícios. Veja, seguro de viagem, concierge, seguro de automóveis, travel, rewards, price, cities, global service e surpreenda Mastercard. Surpreenda Mastercard é aquele programa que você compra um e ganha outro ou tem desconto trocando os pontos do surpreenda. É um programa gratuito da bandeira Mastercard, não do Nubank, tá ok? O concierge atende você 24 horas, serviço que você vai fazer uma viagem, quer reservar um hotel, quer reservar um avião, quer reservar um ingresso, shows, parques. A Mastercard Concierge Platinum, ele faz esse serviço para você, ele cota para você e traz para você o serviço com a cotação conforme você pediu. Até alocar veículos, o que você precisar, eles têm aí junto com o Platinum do Nubank, Mastercard Platinum, tá bom? Seguro de automóveis, se você alugar um carro com o cartão Platinum, você tem a cobertura do seguro que a Mastercard Platinum cobre para você através desse serviço, tá certo? Então, o Platinum, você percebe que é mais voltado para viagens, né? Você viu que no dia a dia, o Gold, com a garantia estendida, proteção de compra, proteção de preço, ele é voltado mais para o dia a dia. E você viu que o Platinum, ele é um cartão mais voltado para viagens, os serviços dele é voltado em si para viagens. Então, o Platinum tem esse diferencial do Gold, tá? E aí nós vamos, então, entrar no Mastercard Black para que você conheça o que o Black do Nubank tem. No entanto, o Platinum do Nubank também não tem anuidade nenhuma, é zero anuidade e também não tem cashback e também não tem pontos do Nubank. No entanto, se você for cadastrado a um site da Livelo também, da Esfera ou outro site que está dando cashback ou pontos e você fizer parte do programa, você pode ter, então, esses pontos. Não pelo Nubank, sim pelo programa que você está comprando o produto usando o cartão do Nubank, tá certo? Então, vamos no Mastercard Black. Lounge Key. O Lounge Key, o Nubank não tem gratuito, mas você pode cadastrar o Mastercard Black do Nubank no Lounge Key e pagar os acessos em salas VIPs que aceita o Mastercard Airport Lounge Key, tá certo? Sala VIP em Guarulhos. O cartão, por ser um Black do Nubank, ele te dá acesso ilimitado nas salas VIPs da Mastercard Black 1 e 2 no aeroporto de Guarulhos para voo internacional. E se você tiver adicionais emitidos ao cartão do Nubank, você pode emitir um adicional, esse adicional também entra gratuito na sala da Mastercard Black. No entanto, se você tiver apenas o seu cartão e tiver com duas pessoas adultas e eles não tiverem o cartão Black, eles terão que pagar R$130,00 para acompanhá-lo à sala VIP da Mastercard Black. Você pode levar até três acompanhantes na sala VIP 1 e 2 Express da Mastercard Black, pagando R$130,00 para cada acompanhante limitado a três pessoas, tá certo? Se tiver o adicional, o adicional com o Black apresentando o cartão não paga nada, ok? Seguro de viagem, Global Service, seguro de automóveis, cancelamento de viagem, perda de bagagem, concierge, priceless, cities, travel, rewards, proteção de compra, seguro garantia estendida original, roubo em caixa de eletrônicos, Surpreenda Mastercard, você observa que esse cartão já engloba o dia a dia mais viagens, então ele é mais completo o Black. Você observa que ele tem garantia estendida de compra, seguro de automóveis, viagem, sala VIP, então você percebe que o Black, ele já tem um plus a mais, se torna aí um cartão mais querido, mais desejado hoje no mercado, o cartão Mastercard Black, no caso pelo Nubank, né? O cartão do Nubank, além de todos esses benefícios que eu falei aqui da Mastercard, ele também te dá acesso a 1% de cashback em todas as suas compras e quanto mais tempo o dinheiro ficar parado no investimento do Nubank, esse dinheiro pode se transformar em 200% do CDI junto nas aplicações do Nubank, tá certo? Bem, além disso, o cartão também ele te dá um adicional gratuito e o cartão ele é feito de metal, um cartão exclusivo que é voltado ao segmento de luxo, aos clientes de alta renda do Nubank. E também o cartão, ele tem anuidade, 12 parcelas de R$49,00. No entanto, o Nubank ele acaba dando 2, 3 meses aí de isenção da anuidade para os clientes e também você pode isentar essa anuidade através de gastos mensais. Se você gastar R$5.000 por mês, você isenta a anuidade do titular, o adicional é gratuito, não tem anuidade nenhuma. Então você gasta R$5.000 ou mais, isenta a anuidade naquele mês. Se você não gastar, mas você tem um investimento de R$50.000 ou mais com o Nubank, você também isenta a anuidade enquanto o investimento se manter com o Nubank R$50.000 ou mais, tá certo? Bem, uso do cartão fora do Brasil. O cartão do Nubank, ele tem um spread de 4%, pratica o dólar comercial Petax do Banco Central, ou seja, você vai ter uma taxa do IOF de 5D8 mais 4% do spread e a conversão do dólar, que seria a diferença. Então o Nubank teria essas taxas para usar fora do Brasil. No entanto, o IOF é cobrado de todos os cartões de crédito do Brasil e ele vai diminuindo conforme vai passando os anos, conforme aconteceu esse ano, que ele era R$6,38, caiu para R$5,38 e assim ele vai caindo ano a ano, chegando em 2028, zerado o IOF, só tendo no caso, caso o Nubank mantém o spread de 4%, será cobrado 4%. Então essa é a taxa que você teria fora do Brasil usando o IOF mais o spread. Não tem pontos para você usar para Latam, para Azul, mas o Nubank trabalha com milhas do cartão Black. Então é possível você transferir os pontos do Rewards do Nubank para milhas Smiles. Então a cada 4 pontos do Nubank equivale a 1 milha Smiles. 3 centavos do Nubank equivale a 1 milha Smiles. Só para você entender, 4 pontinhos do Nubank ou 3 centavos equivale a 1 milha Smiles. Então 4 vira 1 milha da Smiles no programa da Smiles. Então se tiver uma promoção do Nubank com a Smiles bonificado, você pode transferir esses pontos e ganhar mais pontos na hora de bonificar os pontos. Caso contrário, se você transferir ele agora sem nenhuma promoção, você vai ganhar somente 4 por 1 transferindo os pontos do Nubank. Está certo? Bem, está aí as três versões do Gold, Plasma e Black do Nubank, aqui pelo canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos para os abraços então. João Antônio Dias, um grande abraço. Iro H, um grande abraço. Fernando Silva, um grande abraço. Douglas Lima, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. E aí Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado.